Olá pessoal, Alexandre Carvalho aqui e hoje eu venho trazer uma novidade para vocês. Eu vou estar ensinando vocês a instalarem o aplicativo do Como Morar na Bélgica. Então vamos lá pessoal, prestem bem atenção. A primeira coisa é, nós vamos clicar aqui no Safari. Lembrando pessoal, esse aplicativo é para iOS, vou estar mostrando para vocês aqui no iOS. Primeiro passo, clica no Safari. Segundo passo, vamos entrar então na página, podem ver lá em cima no navegador, Como Morar na Bélgica. Vamos dar um ir, ok, acessamos. Terceiro passo, se repararem aqui embaixo, tem um quadradinho com uma setinha para cima, vocês clicam. Na segunda fila, vocês arrastam para a esquerda aqui, jogam para a esquerda. Vão aqui em tela de início, tá? Assim que vocês chegarem em tela de início, reparem no canto direito em cima, a palavra adicionar. Então vocês clicam em adicionar. Reparem, tá? Aqui, o nosso aplicativo aqui embaixo. Pode estar facilitando aí para vocês fazerem pesquisas, estarem por dentro aí das nossas atualizações. Podem clicar tranquilamente. Vamos aguardar um pouquinho até carregar. E aí, já está pessoal. Podem acessar com tranquilidade. Beleza? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.